Neste vídeo vou mostrar como podemos utilizar um outro widget designado por SICK BAR. Temos estado a ver nos vídeos anteriores desta série a utilização de alguns widgets mais comuns nas aplicações. E neste vídeo vamos falar de um outro chamado SICK BAR. Basicamente uma SICK BAR é um slider, isto é, um widget que nos permite correr, por exemplo, na horizontal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, para selecionarmos um determinado valor dentro de um determinado limite. E é um valor numérico, obviamente. E o que é que esse widget nos vai permitir? Por exemplo, colocar na nossa aplicação na área das definições, quantas tentativas queremos num jogo, etc, etc. Enfim, vamos ver num exemplo prático o que é que a SICK BAR é e como é que funciona. Então vamos criar aqui um novo projeto. Vamos chamar, obviamente, PROJETO SICK BAR. Este projeto SICK BAR, o que é que nós vamos fazer? Antes de mais, obviamente, limpar aqui o nosso projeto. E vamos aqui abrir nos nossos recursos o nosso main.axml. Mas antes disso, para que não nos esqueçamos novamente do que me tem acontecido, vamos já definir aqui que o nosso layout é o main. Vamos então abrir aqui o main e o que nós vamos colocar aqui é, por exemplo, uma TextView e uma SICK BAR. A TextView vai servir para apresentar o valor que estamos a escolher na SICK BAR quando a nossa aplicação estiver a ser executada. Então vamos aqui colocar TextView e vamos colocar Medium para vermos bem o texto, ok? E vamos colocar uma SICK BAR. Neste caso vamos procurar por SICK BAR. A SICK BAR vai ter este aspecto. Eu vou aqui aumentar o PATHING para podermos ver melhor. Neste caso, PATHING BOTTOM. Vamos colocar aqui 20DP e o PATHING TOP também 20DP. Vamos colocar à esquerda e à direita também algum espaço para podermos verificar melhor este widget. Vamos colocar aqui 10DP ali e 10DP à direita e à esquerda. Vamos verificar se está a funcionar. Ok. Aparentemente não. Vamos colocar aqui 10DP também. Ok, mas ele aqui está definido como RAP CONTENT e MATCH PARENT. Se eu fizer aqui RAP CONTENT, ele vai ali reduzir-se àquele tamanho. Obviamente que nós aqui vamos deixar ficar MATCH PARENT. Vamos ignorar por instantes aqui estes DPs. Vamos deixar ficar só a parte de cima e a parte de baixo. E vamos então verificar como é que a SICK BAR funciona. Em primeiro lugar, vamos aqui dar-lhe um ID mais interessante. Neste caso, vamos colocar aqui BARRA VALORES. E vamos aqui no texto TEXT VALOR. Ok. Vamos colocar aqui no texto o texto BASE DE APRESENTAÇÃO. Neste caso, o valor selecionado é 0. Agora, o que é que nós vamos poder encontrar de uma forma global nas propriedades de uma SICK BAR? Bom, há aqui, obviamente, este conjunto enorme de propriedades. Mas existem aqui, pelo menos uma, que é fundamental logo desde o início. E que é o MAX. O MAX é nada mais, nada menos que o valor máximo da SICK BAR. E que eu posso definir aqui como o valor numérico, que pode ser entre 1 até milhões. Ora, eu chamo a atenção aqui para um aspecto. Nós temos MAX, mas não temos o valor MIN. Isto é, numa SICK BAR, o valor mínimo não pode ser configurado. É sempre 0. O valor máximo é que pode ser configurado. Eu vou colocar aqui 100. E eu presumo que, a esta altura, a vossa questão seja a seguinte. Então, e se eu quiser utilizar esta barra para definir valores negativos? Bom, nesse caso, nós vamos ter que fazer aqui subtrações ou adições. Se, por exemplo, eu quiser colocar esta barra apenas a circular entre o valor 10 e o valor 20, eu vou ter que, ao pegar no valor que estou a escolher ao movimentar este widget, eu vou ter que lhe acrescentar 10 unidades. Ok? Vamos fazer aqui um exemplo. Neste caso, até vamos aqui fazer um COPY. Vamos fazer aqui um PASTE. Agora COPY. Vamos fazer aqui um PASTE. E vamos trocar aqui os widgets. Neste caso, eu vou passar este lá para cima. Este que é o TEXT de valor vai passar para baixo. E este aqui, que também tem o nome, TEXT de valor, obviamente. Isto é um pequeno detalhe que, de facto, já deveria ter sido corrigido. Vamos colocar aqui o texto. Este widget vai servir simplesmente para nos dizer o seguinte. Nós vamos colocar aqui entre 0 e 100. Ok? Para percebermos o que é que estamos aqui a movimentar. Ora, o que é que acontece então? Vamos agora regressar aqui à nossa atividade. Vamos buscar este widget e aquele. E ao mexermos aqui neste valor, nesta pequena bolinha, que vai aqui deslocar-se na horizontal, nós vamos atualizar aqui este TEXT VIEW. Reparem, obviamente, que nós estamos numa plataforma Android 6.0. Se nós escolhermos uma plataforma anterior, é natural que alguns widgets mudem o seu aspecto. Ok? E por conseguinte, se estiverem a utilizar um emulador diferente, obviamente que a apresentação visual do widget será diferente. Vamos regressar aqui ao 6.0. Vamos gravar tudo isto. Vamos regressar aqui à nossa atividade e vamos então aqui carregar os nossos widgets. E eu vou carregá-los até aqui na base. Eu poderia fazer isto de uma forma muito simples com um Delegates, mas vamos fazer isto das duas formas até para mostrar como é que nós podemos lá chegar. Eu vou definir aqui então o TEXT VIEW, que vai ser TEXT VALOR, ou TEXT VALOR, como lhe queiram chamar, e a minha SICK BAR, barra. Ok? Vamos então buscar aqui os widgets. Buscar widgets. E neste caso temos o TEXT VALOR é igual a FIND VIEW BY ID, RESOURCE.ID.TEXT VALOR. E depois temos a BARRA. Ok. É muito bem. Eu já sei qual é o erro que eu fiz aqui. Mas estava a pensar mais à frente. Agora TEXT VIEW. E agora sim, aqui em parênteses, é que eu vou colocar o meu recurso. Agora vamos buscar a BARRA. BARRA igual a FIND VIEW BY ID, SICK BAR, RESOURCE.ID, PONTO, PPS, aqui é ID, PONTO, BARRA VALORES. Ora o que vai acontecer então aqui é o seguinte. Eu vou querer atualizar a informação do meu TEXT VALOR sempre que eu movimento a minha BARRA. Então para isso eu vou adicionar aqui um evento à minha BARRA. BARRA, PONTO. E agora temos aqui PROGRESS e PROGRESS CHANGED. Ora, PROGRESS é uma propriedade, ok? É uma propriedade que devolve um valor inteiro. Ou que define um valor inteiro. Tem um GET e tem um SET. Então o GET vai buscar, o SET vai definir. PROGRESS CHANGED é um evento, ok? E este evento é o evento que vai ser disparado sempre que a minha BARRA de PROGRESS, ou neste caso a minha SICK BAR, for mudada no seu valor. Então, PROGRESS CHANGED. E agora vamos fazer aqui o MAIS igual e vamos pressionar neste caso o TABE. E o SISTEMA vai nos criar automaticamente aqui o evento que vai controlar este evento que aqui está, ok? Este método que vai controlar o evento. Assim aqui é. Vamos descargar agora no SCAPE para sair desta BARRA e vamos, ou melhor, daquele quadro, vamos aqui apagar. E o que é que nós vamos fazer aqui? E atualizar o texto em TEXTVALOR. Então vamos fazer o seguinte. Por isso é que eu coloquei aqui na raiz da minha classe estas duas identificações. Eu vou aqui colocar o famoso separador, simplesmente para termos uma leitura mais facilitada do nosso código. Então temos aqui o método ON CREATE da nossa atividade e temos aqui depois o evento que vai ser disparado com este evento que aqui está. O método que vai ser disparado. Então o que é que nós vamos fazer aqui? TEXTVALOR é igual o valor selecionado, E. E agora o que é que nós vamos colocar aqui? Vamos buscar então a propriedade PROGRESS da BARRA. Ora, como é que nós vamos buscar essa propriedade? Nós temos aqui o evento E. Ou melhor, neste caso, o parâmetro E. Vamos colocar E.PROGRESS, que é do tipo inteiro e portanto .toString. Ok? Obviamente que eu aqui não coloquei .text e poderia inclusive até ignorar aqui o .toString porque já tenho aqui esta minha string a ser iniciada com uma string e portanto aqui faz um cast direto. Ora, vamos verificar então o que é que acontece agora quando executamos a nossa aplicação. Vamos aguardar então que seja apresentada aqui no nosso emulador. E o que vai acontecer então é que o valor por defeito está, é o 0. E portanto cá está entre 0 e 100, o valor selecionado é 0. E reparem então o que é que acontece agora. Quando eu desloco a minha BARRA, eu vou até ao 100, que foi o valor máximo que eu defini. Obviamente que eu posso definir aqui um valor máximo diferente. Então temos aqui BARRA.MAX é igual a 1000. E então se eu quiser ir buscar o meu texto, neste caso, textView, t é igual a findViewById, textView, resource.id.texto. O que nós vamos colocar aqui no t.texto é igual a entre, neste caso, entre 0 e barra .max.toString, ou se quiserem não é necessário pôr .toString. E vamos colocar aqui mais ponto final. Isto simplesmente para quê? Porque fomos colocar aqui qual foi o valor que nós atribuímos aqui. Obviamente que isto vai passar aqui para antes. Neste caso aqui vai apresentar o intervalo de valores. E depois temos aqui o evento de progresso. Ora, vamos então testar novamente a nossa aplicação. Vamos gravar tudo isto. Vamos executar. Reparem que eu agora alterei ali para 1000. E portanto significará aqui, se tudo correr certo, que no topo da nossa aplicação vai aparecer entre 0 e 1000. Cá está. E quando deslocamos aqui a nossa barra, reparem como cá em baixo o valor vai sendo atualizado até 1000. Vamos então imaginar que nós queremos que os valores sejam entre um intervalo que não comece no 0. Que seja, por exemplo, entre 100 e 200, por exemplo. Ora, então neste caso o que é que nós podemos fazer? Podemos colocar aqui simplesmente int min é igual a 100. E o que vamos fazer agora aqui é o seguinte. É entre min e máximo. E quando nós queremos apresentar um valor, o que é que nós vamos aqui definir? Bom, vamos aqui definir que o valor selecionado é igual ao progresso mais o valor mínimo. que eu ali defini. Significa que, sendo que por natureza a SIC BAR tem um valor igual a 0, eu ao adicionar-lhe sempre o valor 100, estou a indicar que no mínimo o valor é 100. Ora, significa aqui que o valor selecionado não será 0, portanto eu posso simplesmente colocar aqui textvalor.text é igual ao valor selecionado. Até posso escolher aqui o que aqui está, ou selecionar. Neste caso o valor selecionado é, e agora vou colocar aqui min, porque é o valor que a barra vai ter logo no início. Ou então posso também colocar o barra.progress, progress, neste caso barra.progress, mais min. Sempre mais o min para definir qual é o valor mínimo. Ok? E eu já vou explicar porque é que eu coloquei isto aqui. Vamos aqui executar. E vamos então verificar se as informações estão todas corretas. Reparem que cá está. Eu não alterei o valor máximo, ok? Peço desculpa-me, mas não há qualquer problema. E desde aqui o valor selecionado é 0,100. Ora, é evidente que não é aquilo que eu quero. Há aqui qualquer coisa que não está correta. Ok? Vamos colocar aqui o valor selecionado é um valor desta soma. Ok? Vamos então testar novamente. Não é o 0 mais o min como strings, mas sim o 0 mais o progresso mais o min como valores numéricos. E agora reparem então o que é que acontece. Ele aqui está novamente a fazer uma concatenação incorreta. Vamos então definir isto como deve ser. Vamos colocar aqui o seguinte. Na barra, nós temos barra máximo. Vamos pôr 200. O mínimo vai ser igual a 100. Nós já tínhamos o mínimo definido lá em cima. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer apenas que mínimo existe, mas está definido aqui. Agora sim, temos aqui então os limites definidos. Ok? Limites da barra. Depois apresenta o intervalo de valores. Ok. Vamos colocar aqui entre min e barra ponto max. Está correto. Aqui vai colocar o valor selecionado. É barra progresso mais min. E aqui, obviamente, barra progresso mais min. Ok? Vamos então gravar e testar novamente a nossa aplicação. Cá está. Entre 100 e 200. E o valor agora aqui vai variar entre 100. E neste caso 300. Obviamente, 100 e 200 aqui, como estou a somar mais 100. O que é que aconteceu? Bom, aconteceu aqui uma circunstância. É que como a minha barra está definida como valor máximo de 200, significa que vai de 0 a 200. Ora, se eu quero ter então um intervalo que vai de 100 a 200, eu aqui vou ter que colocar 100. Porque tenho que contar que vai de 0 a 100. Ora, 0 a 100. 100 mais 100 dá 200. Agora sim, vamos ter a nossa SIG bar a funcionar corretamente. Este é muito interessante, este widget, porque nos permite fazer várias coisas, obviamente, mas permite-nos também esta necessidade de alguma plasticidade na nossa forma de interpretar as coisas. Encontrar soluções para conseguir criar o mecanismo que nós desejamos. E pese embora o facto de eu achar que, de facto, deveria existir um valor mínimo já definido, ele de facto não existe. E, portanto, nós temos aqui uma forma muito sutil de conseguirmos alterar o comportamento desta SIG bar, introduzindo algumas alterações no código. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias. iremos e Obrigado.